Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o rio Olo constitui um dos cursos de água mais importantes do alvão? O rio Olo, conhecido pelas suas águas frias e límpidas, nasce em Lamas de Olo e vai desaguar no Tâmida, em Amarante. É um rio de montanha com um curso de 43 km e tem perto da aldeia de Hermelo as espetaculares fichas de Hermelo, as maiores quedas de água da Península Ibérica. Para quem aprecia a natureza, este rio e as suas zonas ribeirinhas de sonho podem revelar-se num autêntico paraíso. E tu já conheces o rio Olo? E tu já conheces o rio do alvão, as maiores quedas de água da Península Ibérica.